Manoel Forjás, o homem que estava a contar esta história... Alô? Estás-me ouvir? Ok, já estás, já cá estás. Estavas-me aposido para não passar o vídeo. Porquê? Epá, por coisas que eu não posso contar, mas que amanhã vais saber. Estás-me a ver? Ok, põe aí a tua câmera, ok... Eu é que não te estou a ver. Não me vais ver, Manoel. Eu não te expliquei. Ah, ok. Não me vais ver porque a câmera agora está a ser usada para a transmissão do YouTube. Bem, então vou ter que apagar o YouTube também porque senão fica ruim de fundo, não é? Exato. Apagar ou seja, baixar o volume. Ok, já está. Já estou. Manoel Forjás, eu ia explicar que era o Manoel Forjás porque tu no final... Isto tem o vídeo que está a rodar no YouTube e que já tem algum... Eu não diria que seja viral, mas muita gente já o conhece. Dá a conhecer a tua história. A mim deu a conhecer a tua história e, no final, tu revelas a tua situação. E tens uma mensagem para 2014. Aliás, tens três mensagens... Três tópicos que tu dás na tua mensagem, que agora não tenho aqui. Mas, basicamente, é... Sorriam, mesmo nos momentos mais difíceis, sorriam e tenham um bom ano de 2014. Ok, vou mostrar o Manoel. Está aqui. Com menos cabelo do que acabamos de ver. Pode-se beber conhaque depois das dez, ou não? Pode. Pode, Manoel. Pode, pode. Ok, vou já avisar, mais uma vez, que... Deixem-me dizer uma coisa ao doido. Aqui a linguagem aqui é livre, ok, Manoel? Ok. O conhaque não é que eu seja alcoólico. Sim. O conhaque não é bom para a doença, mas o conhaque é a única bebida do mundo que tem uns enzimas que são apropriados para quem tem cancro. Portanto, em doses muito pequenas, tipo... O que tu inventas para beber um conhaque é impossível. É verdade. Porque o consumo do álcool põe-te o fígado a consumir oxigênio. Mas o conhaque tem uns enzimas que são únicos. Portanto, essa é a única coisa que eu normalmente gosto de beber à noite, é este meio dedezinho de conhaque. E que sugiro a outras pessoas que passem pelo mesmo que bebam um conhaquezinho todos os dias no fim do dia, que é bom. Posso começar a fazer prevenção do cancro com conhaque? Começa já também tudo. Começa já tudo e começa já a prevenir. Ok, Manoel. Epá, eu tenho que te confessar isto. Eu não sei muito bem... Como é que eu tenho de dizer isto? Eu não sei muito bem qual é a atitude que é ter perante alguém, no teu caso. Confesso-te já aqui isto. Eu lidei com pouca gente com cancro e eu tenho receio de ser inconveniente, de estar com medo de que tu penses que eu tenho pena e isso condicionar a minha atitude contigo. Desculpa eu estar... Estou a ser honesto contigo, percebes? Bom... Unas, duas coisas. Portanto, ajuda-me a desbloquear já isto. Ok. Bom, primeiro que tudo vou... Daqui a um mês toda a gente terá acesso a um manual sobre como lidar com este assunto. Um livro que acabei de escrever, que vai ser publicado pela Leia e que eu acho que ajuda todas as pessoas que vivem ou conhecem outras pessoas que passam pelo cancro a viver com elas. Porque de facto... E ai, ô Rui, eu espero que a nossa conversa não seja meia hora ou vinte minutos um cancro. Espero que o cancro seja cinco minutos, porque o cancro a mim é a coisa que me interessa menos na vida, como deves imaginar, não é? Perfeito. Mas deixa-me explicar-te, se quiseres. Primeiro, não estás completamente à vontade sobre todos os tópicos. Segundo, tive uma... Desde o princípio, quando fiquei doente, em 2009, 2010, que apercebi-me que a maior parte das pessoas vivia desconfortável. Nota que era um tempo em que, por exemplo, na televisão não se usava a palavra cancro. Pois era um tabu, é uma palavra proibida. Era o bicho. Sim. Era... Eu julgo que a primeira personalidade pública a morrer de cancro, em que o locutor da televisão disse cancro, foi o António Feio. Acho que foi a primeira vez que isso aconteceu. E eu comecei-me a perceber das asneiras que as pessoas faziam, por boa vontade, não era por má vontade, quando lidavam com outras pessoas com cancro. Esta coisa da tosse é uma chatice para ti, é uma chatice para quem nos está a ouvir, mas vai acontecer. Eu estou sempre em tratamento, ou estás... Não, estou sempre em tratamento. Um gajo quando tem cancro está sempre em tratamento. Sim, mas essa tosse está relacionada? Não, não está. Esta tosse está relacionada com coisas de inverno, portanto, com infecções dos bróquios e constipações e essas coisas. Não dá a ver com o que é. Bom, acabei de escrever um pouco sobre isso, o erro mais clássico que as pessoas fazem. O erro mais clássico que as pessoas fazem. Quando alguém diz, não é que tu estás, mas não estás porreiro, olha, tenho um cancro do pulmão. Sabe qual é a primeira coisa que as pessoas fazem? O quê? Epá, Ih, que chatice. Epá, nem imaginas, a minha mãe morreu há uma semana com cancro. Epá, a minha avó morreu há quatro anos com cancro. Epá, eu... Apresentam-te o relatório de pessoas próximas... Por boa vontade. Por boa vontade, para criar empatia, não é? Por vontade de intimidade, de cumplicidade, empatia, por amizade, por carinho, por dizer percebo o teu problema. As pessoas cometem o pior de todos os crimes. Que é, quando um gajo tem cancro, tem uma... Tem permanentemente... Permanentemente não é verdade. Porque não é toda hora, é todos os segundos. Mas, no princípio, é muito permanente e depois vai passando. Mas, recorrentemente, uma pessoa lembra-se que existe uma fortíssima probabilidade de durarmos menos tempo, certo? Certo. Existe essa probabilidade. É estatisticamente estudada, faz parte da nossa vida, o cancro de espaço à sociedade portuguesa. Portanto, se nós já temos, naturalmente, dentro de nós, essa memória, porquê que alguém nos relembra isso? Eu passo um dia porreiro, não pensei no assunto, às 6 da tarde, cruzo-me na Bertrand com alguém que me diz que a mãe morreu de cã, criou de repente... É pá, foda-se. Não se pode dizer assim. É pá, podes, podes. Mas pode haver aqui uma referência positiva, ou seja, olha, a minha mãe teve exatamente o mesmo ganho que tu... É pá, dou beijinhos, a mim quando vêm com essas notícias, ou abraços, e beijos, a toda a gente. É pá, venceu, está na luta, dura há 15 anos, é pá, está igual a ti, há 15 anos a fazer tratamentos, estou na boa, pá, recebo centenas, ponho pausos específicos a dizer o que eu vou fazer, e ponho pausos a dizer, pá, notícias de heróis, notícias de combatentes, por favor, bombardeia-me com elas, porque fazem-me todas bem. Pronto, e comecei a perceber, este é o erro mais clássico, e depois deste há outros 50, e eu comecei a tomar notas. Comecei a tomar notas porque achei que... Sei lá, este é um deles, o outro é a ignorância. Tipicamente, tu também deves receber todos os dias, e-mails, completamente absurdos, das pessoas a dizerem-te que te vão salvar a vida, tu não, mas quem tem câncer, que te vão salvar a vida com bicarbonato sódio. Pois, eu já vi essas teorias. E as anonas. Ou o médico italiano, ou não sei qual é a realidade deles. Italiano, as anonas... Isso. Mas o italiano, por acaso, do bicarbonato, que tem a ver com a acidez, até tem alguma, algum fundamento científico. Lá as anonas, e os antiácidos, ainda têm algum regulamento científico. Agora, quando mandam-te um e-mail a dizer assim, epá, existe um senhor, Júlio Martins, de pedrógão grande, que aplica terapia de magicologia uniforme, penetrante... Pai, e penetrante, mete medo, que não sabes por onde é que penetra, não é? Metrante, penetrante... E, pá, e depois é assim, não põem pessoas que se trataram, não põem preços, não põem os fundamentos científicos, não nos dão telefone, ou seja, mandam-nos merda. Mais uma vez, mais uma vez. Não fazem por mal as pessoas. As pessoas gostam muito de querer ser úteis, e gostam... Mas ajudam da pior maneira possível. Porque eu recebo 150 propostas de tratamentos marados, sem informações, que depois têm que andar a gerir. Tudo isso também está dentro do livro, para que as pessoas saibam o que é que devem receber ou não. Portanto... O cancro, sobretudo quando já está numa fase avançada, e quando a porcentagem de sucesso... Não há fase avançada, Zunes. Não há? Isso é um mito? É um mito! Mas há uma fase, se calhar, em que as pessoas estão tão desesperadas, que precisam de qualquer coisa. Verdade. É bicarbonato de sódio, então vou encher-me com colheres de bicarbonato de sódio. Verdade. Isso, de alguma forma, até as alimenta. Tens razão. Excelente ponto. Muito bem observado. Até parece que percebes do assunto. A pior... Nós só começamos a morrer quando algum dia formos ao hospital, e no hospital nos disserem, epá, não temos mais nada para si. No hospital, tu ainda tens um conjunto de tratamentos protocientíficos de relativa credibilidade. A oxigenação do sangue, as dendríticas na Alemanha, as terapias do Burzinski, ainda há três ou quatro terapias científicas, para as quais a vastíssima maioria da população onde me incluo, normalmente não temos acesso, porque são absurdamente caro. E, portanto, as pessoas, essas pessoas que não têm mais alternativas, obviamente, devem recorrer a todas as terapias, porque enquanto a gente tiver qualquer coisa para meter na boca, nós temos uma esperança de que essa coisa funcione. E a esperança é que nos move para a frente. Portanto, tens razão. Mas, portanto, eu não digo às pessoas para não mandarem. O que eu digo é, de cada vez que as pessoas mandam uma sugestão, que a mandem. Fundamentalmente... Até que fizesse uma fechinha. O tratamento é este. O princípio básico é este. Pessoas que se salvaram são estas. O médico responsável é este. Isto é aplicado nisto. É financiado pelo Serviço Nacional de Saúde. Custa tanto, porque ajuda muito as pessoas, ajuda muito a quem tem que escolher entre uma milha de soluções alternativas a escolher a melhor solução. E, portanto, tens razão. É verdade. Chegado a um certo ponto, as bruxologias, como eu lhe chamo no livro, não querendo levar a mal nem... Eu próprio. Estou sempre em paralelo entre as terapias clássicas, fiz quimio na sexta, tenho quimio... Não, fiz quimio na segunda, tenho quimio amanhã. E há... E há... E há... Amanhã. E a par disto, eu tenho um conhaque, que é uma terapia alternativa. Não, mas é sério, foi recomendado por um médico. Já fizeste alguma coisa alternativa mais marada? O conhaque não é muito marado. Já. Já. O quê? Pá, talvez te conta a maior maradiço, e depois queria saltar deste assunto. Há uma... Há uma... uma cadeia hierárquica espírita no Brasil, que é liderada por um senhor chamado Paimaneco. E o Paimaneco... Pá, esse nome não dá credibilidade nenhuma, cara. Isso já é marado. O Paimaneco... Paimaneco... Conheço duas pessoas cujos testemunhos presenciais cara a cara comigo me explicaram que ele os salvou. Não. Não. Se calhar conto outra história que é mais gira do que esta. Esta é espírita de até pouco interesse. Conto uma que é mais gira e muito mais picante. Oi? Existe uma história de uma miúda que tinha um... Embora, devo dizer, esta história chegou-me indiretamente e nunca tive cara a cara com a pessoa. Mas chegou de uma amiga desta pessoa. Porque muitas das histórias que tu ouves contar sobre estes tratamentos normalmente depois revelam-se incompletas. Percebes? Quando tu ouves alguém dizer a Sílvia tinha cancro foi fazer as células dendríticas e tratou-se. Na realidade o que aconteceu foi que a Sílvia tinha cancro fez uma mastectomia fez quimioterapia ficou limpa e depois foi fazer as células dendríticas. Portanto, existe uma imensa invenção à volta das pessoas e que querem ajudar as outras pessoas que sofrem de cancro. Bom, mas conto-lhe uma história de uma miúda que tinha um destes cancros fudidos e os fudidos são por exemplo os de células pequenas e depois de ter tratado de ter tentado todas as terapias tradicionais mais as terapias experimentais em que nada funcionava decidiu-se a apanhar um avião a ir para o Peru e a entrar numa cerimónia que se chama Ayahuasca que não sei se conhece. Ei! Viagem espiritual! Não! Isso é muito bom! Tripo! Tripo! É uma tripo! Tem que fazer isso uma vez na vida! Já fizeste? Não! Tem que fazer! Tem que tomar as para fazer isso! Houve um gajo que organizou uma coisa dessas em... Não sei quem me liga agora mas vou desligar! Houve um gajo que fez uma vez uma coisa dessas em Portugal! Aqui dá um cato, não é? Hã? É um cato! É uma planta que tem um extrato que te deixa três ou quatro dias a vomitar e a cagar e fazes uma limpeza total! Portanto, limpa-te o corpo todo e depois entre o quarto e o oitavo dia enfim, depende das doses tens de ser acompanhado porque aquilo é... Tá! Aquilo pode ser perigoso! Há um guia! Há um guia! Há um chamã! E depois estás durante três ou quatro dias a alucinar! Agora! Vais ao Ayahuasca ou não vais ao Ayahuasca? A primeira questão 800 euros de bilhete de avião! Cerimónia custa 100! Couchsurfing mais 100 ou 200 para comer! A coisa de sai tem mil euros! Ok! Podemos imaginar que tens os mil euros! Estás bem de saúde! Ok! Estás entre o o dez do bem de saúde e o zero e o zero do do não saúde todo! E pá! Não convém ir quando estiveres no zero porque o teu corpo não está preparado para isso! Exato! Se calhar quando estás no dez também não vais porque ainda tens hipóteses as terapias funcionarem alternativas funcionarem! Mas se calhar quando estiveres entre o quatro e o seis deves pensar no assunto! Essa é um bocadinho a minha lógica! Ou seja, eu tenho feito um conjunto de terapias alternativas mas que são aquelas que eu posso pagar os antioxidantes, o mangostão, os goji berries não comer eletricinhos, não comer carne vermelha tentar comer muitas frutas e vegetais e depois há mais um conjunto de outras terapias que eu tenho seguido a par das químios tradicionais! Mas não pões de parte um dia apanhares o avião e ires até ao Peru? Não! E uma cada trip? Não! Quanto mais não seja Quando a mim e os meus médicos me digam fizemos tudo não há nada a fazer é pá! passarei para essa fase! Seguramente! Percebes? Bom! Quatro dias a cagar e a vomitar! Quatro dias a cagar e a vomitar e depois quatro dias a tripar que é uma delícia! Ok! Vamos abandonar aqui o tema do cancro se ela aparecer é por acaso mas... Só te queria dizer que o filme e peço desculpa por teres interrompido a transmissão do filme mas as pessoas vão entender isso no dia 22 no dia 22 deste mês que é para a semana, não é? No dia 22 deste mês vão perceber tudo! Sim! Mas eu... o filme ainda por cima é um bocadinho chocante portanto, enfim... estava no banho, caiu o meu cabelo e eu comecei a me rir comecei a me rir porque eu fiz radioterapia, não é? por isso é que perdi o cabelo todo e estava a lavar o cabelo e o cabelo ficava-me nas mãos e eu comecei a me rir e disse... estás a rir de quê? Estou todo fuda e todo roto estás a rir de quê? E portanto essa foi a mensagem de que eu me lembrei e disse que pá! mesmo na pior das circunstâncias pá! o ser humano pá! pá! te apanhar um raio de sol de ter esta conversa contigo de abraçares os teus filhos de lês um livro pá! de bebes este maravilhoso conhaque que vem do tempo do meu sogro a vida está cheia de coisas boas e... e normalmente as pessoas concentram-se demais na miséria na dor no sofrimento e esquecem-se destas coisas boas da vida percebes? e portanto essa era a mensagem o guímico o truque o que não é truque nenhum o cabelo caiu mesmo como está no filme mas cai sem dor como deves imaginar porque já está todo solto está fraco sim não, não, cai mesmo o cabelo aconteceu outra coisa gíria aconteceu à rua e veio uma rabanada de vento e os cabelos começaram a voar bom, aí escangalhei-me a rir portanto aí fui a correr a rapar o cabelo, não é? mas portanto enquanto a mensagem principal é mesmo do pior dos teus buracos não é o buraco do cancro é... foste enganado pela mulher estás falido estás desempregado tens pouco para comer tenta rir pá! tenta olhar sim, e rir de nós próprios rir de nós próprios rir da desgraça da desgraça até porque a desgraça tem lá a graça não é? a desgraça tem dentro dela a graça a graça olha eu eu acho que o vídeo funciona a mensagem é positiva eu fiquei tocado pela mensagem fiquei surpreendido porque a forma como tu fizeste aquela punchline digamos final olha tenho cancro é um é um é um spin que não estás à espera não é? mas a mensagem final funciona eu entretanto fui saber quem tu és peraí mas quem é este gajo? Manuel Forjás este gajo fez... quem é isto? que história é esta? fui ver vídeos teus no youtube percebi que tu fazes palestras de motivação eu não sei como é que é de apelidar o tipo de palestras que tu fazes as intervenções que tu fazes e e pareceste-me legítimo porque esta história sabes que há muita gente que faz este tipo de palestras e que passam gurus a Tony Robbins exatamente e que não há pá não há ali verdade não há ali são um conjunto de frases feitas e de chavões retirados de livros que já foram editados e reeditados e que são cópias de uns dos outros porque os princípios são sempre os mesmos mas a tua intervenção soa-me verdade é tu já fazes isso há muito tempo foi o cancro que te... não já fazias isso antes? não desculpa a minha ignorância mas eu não conheço não a ver até aos 17 anos eu era provavelmente a pessoa mais tímida e individa do mundo ah eu conheço a tua história eu ouvi a entrevista do DN pronto ótimo portanto o que aconteceu foi que há força trabalhar para a Unilever acaba por entrar nas vendas acaba por ser obrigada a subir a um palco acaba por ser obrigada a falar a 60 vendedores lembro perfeitamente no dia da apresentação do vaso no creme de banho epá eu estou com umas diarreias epá e um mal-estar e febre e frio um horror de falar em público absolutamente aterrorizador mas tem que ser é o teu salário é a tua vida profissional e portanto tens que apresentar o vaso no creme de banho e curiosamente apresento o vaso no creme de banho e aquela coisa não me corre mal depois o que acontece é sempre por nunca por minha vontade um dia sou convidado para ir falar à Ange e tornei-me formador da Ange um dia sou convidado para dar aulas no ISCTE à Licenciatura de Marketing onde estive a dar aulas entre 93 e 95 depois de repente torno-me professor de mestrados em várias universidades e depois de repente alguém as pessoas começam-me a ligar e a pedir para eu ir falar ao Liceo da Amadora à Escola Técnico Profissional de Pedrógão Grande mas que temáticas é que tu pedir para falar do que? Nesse tempo durante 10 anos eu praticamente só falava de empreendedorismo empreendedorismo não no sentido de não no sentido do negócio não no sentido de explicar às pessoas como fazem negócios ou como montar negócios embora essa também fosse matemática mas empreendedorismo no sentido da vida o que é que eu quero dizer com isto ou seja a expressão em inglês é life entrepreneurship empreendedorismo da vida pode-se traduzir diretamente que é enfim que tem três reflexões principais primeiro tu és único segundo conheces-te mal portanto tu esforça-te para te conheceres aonde é que és diferente para te seguir o teu caminho porque se tu não pensares em se tu não te conheceres e se não fores capaz de pensar o teu futuro o que acontece é que outros vão decidir por ti a pressão social os teus amigos os teus grupos de referência o teu nível sócio-familiar a escola onde andaste vai conduzir-te para um caminho qual era o caminho do meu tempo quando eu acabei o meu curso em 88 toda a gente queria ir ou para a auditoria ou marketing a auditoria era o tempo da Arthur Anderson da Deloitte da KPMG ou então ias para marketing e marketing era a Unilever estou a falar de um tempo sem Proctor and Gable sem PT sem nada dessas coisas né e é onde se ganhava muito dinheiro não é? eram não ganhava-se bem mas sobretudo eram excelentes escolas de formação eram excelentes escolas de aprendizagem e eram excelentes escolas excelentes valores de currículo e portanto e o que eu dizia é que é um bocadinho é um bocadinho entendo tu trabalhas em televisão epá não é absolutamente extraordinário que quando tu perguntas aos vencedores o que é que vão fazer com o dinheiro nove em cada dez pessoas quer viajar não é normal não é normal as pessoas deviam querer ir fazer um curso de pintura ao Louvre deviam querer tirar um curso de cozinheiro deviam querer comprar uma triunfo deviam querer ir ter sexo com miúdas deviam querer comprar um relógio daqueles com três nomes franceses e toda a gente quer ir viajar porquê? porque não faz esta prática do define um objetivo conhece-te a ti próprio e traça um caminho e se tu não fizeres esse trabalho alguém o fará por ti portanto o que é que acontece? os teus amigos vão todos para a Leber tu vais ser um um wanderer um bummer um gajo que vai dar a volta ao mundo a pé não vais claro estás a perceber porque não te definiste para ti próprio esse objetivo esse projeto portanto porque porque até há muita malta que chega aos eu vou para o mês que vem fazer 40 tu já fizeste 40 há 10 anos exatamente eu acho que até a determinada idade um gajo não tem tomates para 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 assumir que esteve errado e que esteve a seguir o caminho que os outros nos empurraram mas quando se tem 20 anos esse tipo de discurso não faz muito sentido as pessoas não acham que não eu não tenho dúvidas que esse teu discurso tem muito mais impacto a alguém que tem 40 anos e que pode olhar para trás e perceber que esteve errado este tempo todo o mundo está a mudar Portugal está a mudar eu acho que os miúdos hoje estão particularmente bem informados sobre sobre si próprios sobre as possibilidades que o mundo oferece sobre o que é esta coisa de procurar o seu caminho para a felicidade e portanto eu acho que não já não somos lembras-te do a música dos Pink Floyd hey teacher leave us kids alone lembras-te dos martelinhos todos ao mesmo ritmo sim eu acho que essa imagem essa alegoria do que era a juventude do meu tempo está a mudar um bocadinho eu hoje conheço um André que está a dar a volta ao mundo no Projeto Bold eu conheço um gajo que deixou a Procter & Gamble aonde ganhava 3 mil euros para ir ensinar miúdos a mergulhar no México e portanto eu conheço uma miúda que deixou um projeto numa multinacional onde era muito bem paga para pôr Portugal a rir e portanto hoje começas a ver as pessoas a saírem a procurar no sentido da sua vida mais cedo partindo sempre do autoconhecimento o que é que eu sou o que é que eu quero ser onde é que eu quero estar o que é que eu quero ter daqui a 1 daqui a 5 daqui a 10 daqui a 15 anos primeiro ponto segundo ponto como é que eu chego lá o que é que eu tenho e o que é que me falta terceiro ponto desenhar o percurso e portanto mas eu lembro quando tinha 20 anos eu sabia lá quem é que eu era não se falava deste tema e o que é que eu queria ser é pá quando tu tinhas 20 anos ensinaram-te os ramais dos caminhos de ferro que já não existem exato ensinaram-nos as coisas erradas eu fiz 44 cadeiras na católica e pá e devo ter utilizado num total talvez 10% daquilo que aprendi na minha vida não é ensinaram-me a sacar letras nas mercerias pá nunca fiz uma letra na vida não é portanto o ensino o desfazamento entre aquilo que era o ensino e aquilo que eram os basic skills as competências básicas que são necessários para nós percebermos o que é isto o life entrepreneurship eram mundos completamente distanciados não é e hoje os miúdos pá hoje os miúdos têm tem tudo aqui não é no computador tu queres ir trabalhar para fora medes i want a book that teaches me how eu quero comprar um livro e me ensino como trabalhar no mundo inteiro aparece lá aparece lá um livro aparece lá um livro chamado work your way around the world que tem 1750 instituições que te ajudam a arranjar trabalho em todos os países do mundo pá hoje o miúdo sabe que se ligar para Carcassonne em França e for à internet e procurar a associação dos vitivicultores de Carcassonne faz um telefonema e no primeiro telefonema consegue emprego na Vindima é pá um mês de Vindima em Carcassonne dá mil euros estás a ver fala francês bebe vinho diverte-se conhece umas francesas conhece umas francesinhas portanto e portanto hoje os miúdos têm uma facilidade de procura e de gestão de informação que no nosso tempo vai tu não é a minha primeira Vindima que eu fiz em 1980 fiz 3100 km e demorei 15 dias para chegar à Itália vai eu vi a tua entrevista no League com muita atenção do DN eu já percebi que tu pá tu já tiveste muita coisa bens materiais já tiveste bem na vida e e agora enfim por um conjunto de circunstâncias até porque os teus tratamentos são caros financeiramente não estás não estás tão bem como já tiveste já não os carros curiosamente nunca liguei muito o meu carro que eu tive foi um BMW um BMW um pequeno BMW série 2 série BMW 2000 foi o melhor carro que eu tive na vida nunca tive nem Maseratis nem Porsche mas esse guito esse guito todo e devo dizer e devo dizer que usava pouco essencialmente usava o usava o usava usei sempre a moto desde 1997 ou 98 que eu comprei uma scooter que 90% das minhas deslocações são feitas com mota ok porque a minha vida é um conjunto de pequenos mas valiosíssimos sucessos e de grandes espalhafatosos fracassos certo? nos sucessos nos sucessos nos sucessos a gente não conhece não esconde nenhum deles já sempre fui o melhor aluno do liceu na quarta classe no ano de 45 acabei do liceu com uma grande média cheguei à católica tímido indivíduo o sacana do meu amigo Alberto levou-me ao jet set bebi dois gintónicos e chumbar o primeiro ano foi provavelmente um dos momentos mais humilhantes porque passei na minha vida até chumbado o ano zero da católica e foi humilhante o que é que é bonito na vida? o que é que é lindo? é que os meus pais sempre nos deram uma educação altamente despreocupada e delegante no sentido em que o meu pai estava convencido que nós aos 13, 14 anos éramos homens feitos e eu e portanto com um fortíssimo sentido de autonomia e de responsabilidade e portanto a este fracasso e esta humilhação eu vou ter com o meu pai vou emigrar com 17 anos, 16, 17, 18 anos não lembro bem da ideia das idades porque agora algumas das coisas que tenho no cérebro estou sempre a confundir dias com horas com datas é sempre uma confusão mas o que é que acontece? eu emigro e o meu pai claro que à porta diz vai lá passear mas claro que sabes que é uma semana de uma semana que está a chegar eu não disse isso mas era isso que eu queria era isso que eu pensava o que é que me deu viajar durante 10 anos? deu-me uma sensação de deu-me uma certeza de capacidade de adaptação de sobrevivência de adaptabilidade que foram absolutamente charneiras na construção da minha personalidade e na construção de mim como homem portanto talvez seja o momento mais marcante da minha vida aquilo que mais contribuiu para a construção do ser que sou hoje portanto fracasso não diria sucesso mas momento crucial e marcante para a construção do Manuel Forjás fui despedido o Dr. Balsemão despediu-me em 1998 despediu-me eu tinha uma opinião eu tinha outra nestas coisas nunca ninguém tem razão mas enfim foi eu era um gestor enfim conhecido aparecia assim sentado de lado nas revistas na capa da valor diretor-geral da Bertrand CEO da da capital e aquilo foi outra humilhação horrível não surgiram algumas hipóteses de emprego mas quando esse momento acontece acontece eu entrar no caminho do empreendedorismo e eu pensar que porque um dia há um filho que vem ter comigo e diz ajuda-me a fazer os exercícios eu digo-lhe ah não tenho tempo e o e depois ele vira-se para trás eu digo qual é voltando ao exercício da 10 minutos atrás qual é a coisa mais importante da minha vida qual é a coisa mais importante da minha vida é estar com os meus filhos portanto eu estou a ganhar dinheiro para não estar com os meus filhos então tiveste mesmo e tu já utilizaste essa expressão tiveste uma epifania nesse nesse momento não é? eu não estou a ser feliz eu tenho tudo tenho dito é sempre Deus sentado ao meu lado que me vai gritando os seus bons conselhos e portanto tenho imensos fracassos mas ao mesmo tempo esses fracassos foram gerando oportunidades e tenho tenho também alguns sucessos como é evidente eu acho que sou um eu acho que um dos teus grandes sucessos atuais é a tua postura vamos falar outra vez do câncer mas pronto a tua conjuntura não é propriamente a mais feliz e tu consegues estar com com alegria tu és um gajo alegre mantens uma alegria de viver continuas a ter luz todo o sofrimento é relativo todo o sofrimento é relativo certo? certo portanto se tu quiseres pensar a minha situação seria bastante pior se eu estivesse a viver no Djibouti certo? ou na Síria nesta altura portanto onde não há hospitais não há sistema de saúde não há drogas não há nada e mais uma vez nem conhaque nem conhaque e mais uma vez que é eu olho para o que tenho à minha volta e vivo rodeado de perlas tenho para falar dos bons filhos tenho dois filhos absolutamente maravilhosos dois filhos indiscretivelmente maravilhosos não só porque são lindos por fora mas porque são lindos por dentro são generosos são curiosos são bondosos enfim nem esculpidos por por Giacometti saiam tão perfeitos e eu penso se calhar Deus tinha uns cancros para distribuir certo? e Deus distribui as coisas com quem pode aguentar com elas e eu não aguentava quando os filhos meus estivessem doentes portanto tirem tudo para cima de mim não há problema nenhum dentro desta escala de sofrimento há dor e há não dor certo? certo apesar da questão da morte mas não vamos falar de morte hoje porque não apetece falar de morte mas há dor e não dor há três semanas atrás entrou nesta casa uma virose que devastou a família inteira e que tinha um problema que era gastrointestinal gastrointestinal significa ataca o estômago portanto foi cagar e foi evitar durante quatro dias mas isso não há problema qual é o problema? é que se te tocam no estômago tu não tomas os anti... ah ok os antidores os anti... os anti... eu tenho uma caixinha que estás a ver? com quem todos os dias estás a ver? uma caixinha destas que diz segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado são cerca de 25 comprimidos por dia sem estômago não posso tomar ok se eu não tomo aqui os meus opiáceos tu passas mal? a minha situação fica muito... aqui isto baixa para um nível de dor aceitável sem isto estou a falar de uma escala de 9-10 tens sempre a marijuana tens sempre a marijuana sim mas tinha que comer não é? porque não posso fumar não é? pois ah pois e nunca fui muito de... confesso de marijuana experimentei tudo mas marijuanas nunca fui grande fã e portanto eu tenho ainda hoje a memória do que passei há duas ou três semanas passei de três ou quatro dias pá como se me tivessem a meter ferros em brasa pelo peito dentro percebes? a partir do momento em que eu não voltei a passar por isso pá tudo me parece um bocadinho menos relevante percebes? portanto dentro da escala do sofrimento desde que eu não volto a passar por isso pá siga em frente percebes? ok eu pensava que tu estavas a falar inclusive tudo é relativo com o sofrimento dos outros mas tu estás a falar do teu próprio sofrimento não, eu estava a falar do meu estava a falar do meu passei três ou quatro dias pá muito difíceis difíceis se bem que tu tens noção quando das o teu testemunho e falas do teu caso e como tu com cancro consegues ter essa visão da vida e a tua atitude ser uma atitude luminosa e esperançosa e positiva as pessoas lá está relativizam peraí eu estou aqui a queixar-me que não sei tenho um estou coxo tenho um problema na perna e a minha vida é uma desgraça quando esta pessoa tem cancro e sorri entendes? sim tu tens noção que o teu exemplo ajuda-nos também a relativizar o nosso próprio sofrimento? sim eu tenho essa noção eu enfim por ventura vaidosamente acho que tenho feito tenho conseguido ajudar algumas pessoas a nesse processo de relativização mas tens também de saber uma coisa Rui que é a maior parte das pessoas nos seus processos de sofrimento e portanto claro que quando vêem perdiste a tua frase Manuel desculpa nos seus processos de sofrimento dizias tu fazem centram-se sobre si próprias ah ok eu por exemplo vou dar um exemplo que é uma que eu julgo que é uma boa ilustração e portanto claro que quando vêem o meu filme reposicionam-se um bocadinho em relação às suas pequenas coisas da vida mas o dia a dia delas não não sou eu que venha à memória trazer a escala de sofrimento aonde elas deveriam estar não é? eu desapareço eu intervenho e desapareço vou dar um exemplo uma das coisas que uma das coisas que que nos preocupa que nos afeta que nos entristece quando quando ficamos doentes é pensar que sei lá deixas de ser um motor de geração de alegria e de felicidade para o teu entorno para o teu contexto para as pessoas que te rodeiam para passares a ser um fardo um fardo uma preocupação um motivo de tristeza eu perdi um irmão o ano passado o dia 1 de março e perdi o meu pai em 2006 e um dia não sei se numa conversa com o padre não sei se numa oração não sei se sozinho não sei se numa conversa com alguém que goste muito pensei mas eu lembro-me do meu pai já estava na área já estava no hospital e lembro-me que teve doente durante quatro ou cinco anos eu lembro-me que era capaz de ser feliz e lembro-me que vivia a minha vida completamente e lembro-me que o meu pai era uma parte importante era uma parte do meu pai que eu adorava era uma parte importantíssima da minha vida mas eu conseguia ser feliz ou seja as pessoas seguem as suas vidas independentemente do sofrimento dos outros percebes? porque tu passas a ser a tua própria escala de sofrimento portanto é certo que em pequenos momentos tu podes ajudar e podes contribuir enfim se vais ao meu facebook verás não sei se centenas de mensagens de pessoas a agradecerem e vejo também uns gajos uns anarquistas nihilistas também a dizerem que querem que eu morra de cancro e não sei o que enfim há tudo ainda bem a sério meu? sim sim se fizesse ao youtube se fizesse ao youtube vejo lá um gajo a dizer que Deus queira que morras do cancro e que vais para o inferno portanto seu capitalista fascista pelo mal que por causa do teu passado o teu passado de empresário de gestor dá uma ligada às finanças não acho que são pessoas que estão mal consigo próprias apenas isso mas nada o meu passado não é de empresário o meu passado enfim lancei muitas empresas ajudei muitos miúdos a constituir as suas empresas mas o meu passado é ter dado aulas o meu passado foi criar um projeto que hoje tenho centenas de crianças em África foi ter lançado o TEDx do Porto sem dinheiro criei uma instituição chamada ajudei sou co-fundador do Instituto de Empreendedorismo Social que hoje é a principal máquina de promoção dos empreendedores sociais em Portugal que começa a exportar serviços para o Brasil e para a Angola fui padrinho do Capacidade onde ajudei toxicodependentes onde ajudei prostitutas presos condenados a montarem projetos empresariais o meu passado é muito mais rico claro as pessoas na construção do seu raciocínio só as imagens querem e escolhem os bocadinhos de um determinado mosaico mas se lá fores aos comentários às vezes há um gajo chamado holy shit sem dois es que coragem de assumir o seu nome que diz não, não, não põe o nome claro que diz Deus queira que morras de cancro que sofras e que vais para o inferno por todo o mal que tu fizeste portanto mas enfim acho que o último post tem 5 mil likes e tem estas três pessoas estas duas ou três pessoas porque são 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 outliers existem estas pessoas existem apesar de tudo pronto mas não vivo vivo a vida de coração limpa sem desejos de vingança ou de ou de ou de acho muito mais curioso tentar perceber o que é que leva as pessoas a dizer pensar e aprender é sempre aquilo que motiva mais é o segredo da minha vida é pensar pensar se calhar menos mas aprender e pensar o que é que pode estar por trás o exemplo que eu dava sempre é eu um dia estou sentado na minha cadeira doutor Balsamau chega isto era uma coisa que o meu pai nos explicava nos explicou esta alegoria o Balsamau entra no meu gabinete e diz bom dia doutor Forjas abre a janela e salta para fora pronto 90% das pessoas ou 95 ou 99% das pessoas pensaria haver aquela situação o gajo morreu e o meu pai ensinou-me tens de ser capaz de escrever 5 razões pelas quais ele faria isso os filhos dele iam morrer se ele não soltasse ele tinha feito uma aposta de 100 milhões de euros e portanto achava que valia a pena mesmo que partisse as pernas ele tinha lá em baixo um saco de ar portanto era estava tudo preparado e estava tudo encenado ele estava farto de viver e portanto achava que aquela era uma saída trágica no meio do jornal A Capital estás a ver? portanto mesmo as circunstâncias mais bizarras mesmo as pessoas mais estranhas mesmo os ditos mais violentos eu adoro tentar compreender quem é que está por detrás e que razões é que levam as pessoas a fazer essas coisas são exercícios sempre absolutamente fascinantes eu acho que eu não te consigo eu também às vezes perco algum tempo a pensar e não há uma explicação como é que há pessoas que se alimentam do insucesso dos outros como se o seu sucesso fosse dependesse do insucesso e da desgraça e da infelicidade e do sofrimento dos outros eu não sei eu acho que sempre houve eu acho que há uma razão com o Youtube com o Youtube com a internet essas pessoas acabam por ser mais visíveis ainda por cima com a capa do anonimato há uma eu acredito também e sabes uma coisa Manel eu acho que há muitas pessoas que dizem essas coisas e realmente não as sentem dizem-nas dizem-nas porque a neto permite dizer uns disparatos sem consequência percebe? as pessoas não têm coragem de chegar ao pé de ti cara a cara e dizer vais morrer num inferno quer que tu sofras não, não isso não fazem isso não fazem porque a cobardia a cobardia é a cobardia é a falta de transparência a nossa capacidade de sermos pouco claros escondemos as emoções enfim características que são muito lusitanas e que não nos permitem isso não é? somos muito pouco frontais muito pouco muito pouco claros e transparentes mas vou dizer uma coisa que é e por isso eu adoro a vida que é a vida precisa de pessoas destas eu eu prefiro o mundo onde existem pessoas destas do que o mundo do Thomas More do que a utopia do que o mundo dos alfas betas gamas e deltas do Aldous Huxley se escuta lá isso porque é que estas pessoas são necessárias porque se a minha vida porque ninguém quereria viver num mundo em que toda a gente tivesse um Ferrari em que toda a gente namorasse uma Giselle Bündchen onde toda a gente comesse caviar e lagosta todos os dias onde toda a gente pudesse fazer o que tivesse casas de 700 metros quadrados e andasse Taston Martin ou outra coisa e tivesse um relógio desses com nomes franceses é o diferente o belo da vida é cada um poder seguir o seu caminho o belo da vida é que cada um de nós tira a sua matriz de felicidade e portanto o diferente é fundamental para a construção do mundo o mundo seria horrível se nós fôssemos produzidos numa máquina que fizesse categorias de A's e de B's em que os A's eram os chefes os B's eram os empregados os C's e portanto estas pessoas no fundo trazem cor à vida e tornam ainda mais perfeita esta obra maravilhosa de Deus que é a nossa vida e é o planeta e as circunstâncias em que vivemos as ervas daninhas são necessárias são necessárias porque depois tem que haver alguém para as cortar não é? se elas não existirem essas pessoas depois deixavam ter razões de existir as pessoas que cortam ervas daninhas claro não é que seja por isso não é? quanto mais não seja tu fazes falta para que essas pessoas tu fazes falta se essas pessoas não existissem tu se calhar também não existias no sentido em que não é? provavelmente é uma relação simbiótica simbiótica preocupo-me só muitas vezes faltar uma inteligência ou seja faço um esforço grande reflito muito mas mesmo se não não sou capaz de compreender depois por exemplo vou fazendo o profiling como fiz agora no caso recentemente fiz o profiling escrevi o ambiente em que vive esta pessoa o que é que é esta pessoa através do modo como ele escreve como ele cita sei que tem dinheiro sei que estudou sei que é educado onde há erros ortográficos pontua bem é um anarquista é alguém que leu seguramente Tiago Lousa Aratustra deve ser um nihilista é alguém que deve ter deve ter um um complexo qualquer deve ser deve ter tido um fracasso qualquer muito visível deve ter tido um acidente na sua vida muito traumático e portanto o exercício de profiling é sempre um exercício delicioso mesmo que se calhar estou a falar de uma senhora de 75 anos pois é ou de 15 anos Netflix no cabelo percebes mas isso é indiferente porque o que importa é a jornada é o distinto sem dúvida olha Manel já estamos a conversar há bastante tempo eu queria que tu fechasses aqui a nossa conversa e tem sido uma delícia falar contigo tu és um gajo fascinante e és um comunicador nato e tens uma luz pá extraordinária apesar de toda a conjuntura isso só realça mais o luminoso que a tua pessoa tem um problema gravíssimo na cabeça quer dizer para além das coisas tenho o cabelo cortado com máquina certo? sim ok o cabelo cortado com máquina não corta tudo e eu queria ter baby's ass só vai lá com a gilete meu só vai lá com a gilete qual é o problema? não posso usar a gilete porque a gilete a gencitabina que é a químio que eu estou a fazer agora traz borbulhas a gilete raspa as minhas borbulhas e como tenho os glóbulos brancos reduzidos à miséria não posso perder sangue não posso ter infecções portanto irrita-me esta merda de ter esta coisa semi-farfalhuda sem e nunca ainda nunca fui careca e portanto tenho que resolver estou a pôr agora um creme de aveia que me deu a minha amiga Luísa Varandas que é para ver se isto seca tudo que é para depois fazer o a lâmina enfim desculpa ela vai ter pregiversado mas acho-me graça tu por exemplo pares-te com o cabelo pá isto é tão curto esta meia meio estás meio careca não é que não estás completamente careca um careca incompleto sou um gajo assim assim estás a perceber não é uma coisa nem outra eu paro lá caminho sabes por razões diferentes porque eu estou com estas entradas eu não sei tu agora não me estás a ver porque não tens a câmera eu não tenho a câmera para ti mas eu estou naquela fase em que o Rui Jonas é careca não é careca mas também tem cabelo porque eu tenho estas entradas brutais mas tu tens o tratamento para isso aqueles comprimentos fazem crescer mas isso depois faz crescer pelos onde eu não quero não não finasteride chamas o princípio ativo finasteride finasteride eu usei durante 10 anos e só faz crescer pelo no cabelo sim eu com a tua idade estava careca não me faz crescer pintalhos faz crescer o cabelo pouco e aguenta o cabelo que tu tens ok não faz crescer pelos no nariz tem 3 efeitos secundários mas que vai estudá-los porque não são para ser referidos em público já sei vou ficar já sei mas há comprimidos que solucionam isso não é? pois tens comprimidos que solucionam isso a porcentagem que essas consequências acontecem é relativamente baixa é 1,5% ou 1,5 por mil portanto eu durante 10 anos lutei pelo meu cabelo agora já não agora já nem sei se pode estar crescendo eu e o meu perdi-te perdi-te tu e o quê? não eu e um amigo meu que há muitos anos que usamos o comprimido e os dois que íamos ficar carecas aos 38, 39, 40 anos tivemos até recentemente cabelo solucionado é pá eu acho que agora é tarde demais é assim eu não vou posso manter o que tenho mas enfim mas eu não eu não tenho complexos eu estou aqui a falar do meu cabelo eu não tenho complexos não tenho se ele cair é vontade de Deus eu também não tinha eu não no outro dia alguém me dizia acho que era uma miúda dizia assim você é tão vaidoso tão vaidoso e dizia eu acho que sou um bocadinho vaidoso mas sou vaidoso fisicamente ou seja não sou intelectualmente acho que sou medianamente inteligente medianamente culto medianamente atento medianamente informado mas devo dizer que acho que sim que acho que a vaidade tem sido a vaidade física acho que é uma um pouco de vaidade enfim alguma vaidade física tenho dentro de mim e no outro dia e no outro dia quando ela me fez essa pergunta ela disse assim eu respondia assim a minha vaidade chega ao ponto de pensar que mesmo sem cabelo ainda mantenho algum sexo à pilo ou de pão ela começou a sair não é possível um gajo com este aspecto não é possível é possível é possível está bem mas é a minha melhor é ter cabelo diz-me que sim que é possível não o cabelo fina esteride são 40 cêntimos por dia pastilha tomas de manhã e daqui a 10 anos falamos tu com o cabelo e eu cá estou já aqui a apontar pronto fala-me para fechar o teu livro sai quando é para quem para toda a gente para quem é um livro para toda a gente é um livro misto de misto de vida e misto de doença é um livro muito prático e muito útil para as pessoas que vivem a doença ou que vivem com pessoas com doença com um manual de instruções muito claras muito práticas muito organizadas que envolveu um conjunto de pessoas um conjunto de pesquisas com fortíssimo apoio da Leia com um editor que é o Camacho que é fantástico e maravilhoso e portanto eu acho que o livro vai ser um livro muito pouco piegas cheio de informação sobre os tratamentos alternativos cheio de sugestões sobre as coisas que as pessoas não devem fazer como perguntar ao médico qual é a esperança de vida porque os médicos falham sempre e portanto o livro sai a 8 de Fevereiro 8 de não, desculpa 8 de Fevereiro 8 de Março lá está celazinhas todas maradas 8 de Março sai a 8 de Março 8 de Março e tu vais claro fazer vou fazer o lançamento aberto o lançamento vais fazer sessões autógrafos nas facas com certeza vou fazer o lançamento aberto à população portanto as primeiras pessoas a chegarem são as pessoas que aparecerem eu acho que há um grande interesse dos mídias em fazer a divulgação do livro algumas partes têm sido distribuídas algumas histórias alguns episódios têm sido distribuídos e tenho e tenho alguma coisa e provavelmente teremos durante a semana que vem outra surpresa no mundo do audiovisual não pode dizer o que é mas não mas as pessoas estejam atentas porque depois isto aparece nos jornais mas durante a semana que vem provavelmente acontecerá aí qualquer coisa no mundo do audiovisual a parte disso eu continuo com os tratamentos tradicionais continuo com os tratamentos alternativos devo ter resultados sobre o meu ponto sobre o estado de saúde daqui a três meses até lá tentar minimizar a dor continuar a dar aulas só daqui só daqui a três meses é se sabes se estás no bom caminho ou não se a coisa está a regredir por causa da rádio a químio ou não a químio tu faz um espetáculo e vês mas por causa da rádio o efeito só se consegue medir ao fim de 12 semanas portanto se eu fiz há um mês só daqui a dois meses é que vou saber mas até lá até lá tenho tido enfim a parte desses períodos de escruciante dor uma dorzinha de manhã uma dorzinha à noite a agência tabina ataca-te assim coisas esquisitas ataca-te os gêmeos e depois ataca-te o quadrilátero e depois ataca-te o pulso assim como as douras muito intensas mas enfim mas tenho conseguido manter uma vida razoável e produtiva portanto e ando a pé e mantenho o fogo tenho esta tosinha que é um bocadinho recorrerente mas acho que tenho conseguido manter uma enfim uma boa qualidade de vida olha qualidade foi a nossa conversa Manel deixa-me 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 acabar sugerindo às pessoas um pequeníssimo exercício vou-te repetir uma coisa que já disse que é primeiro as pessoas que percam um bocadinho de tempo com elas próprias as pessoas que podem pensar sozinhas afastadas dos outros e trabalhem em conhecerem-se trabalhem em saberem quem são trabalhem em saberem as coisas que gostam trabalhem em saber as coisas que as fazem felizes o que é que elas querem ser ter estar com quem viver com quem como em que circunstâncias sejam um bocadinho egoístas não vivam a vida com outros entendam que o ser humano é uma peça única irrepetível e que por isso tem que ter um caminho que é só vendemos benzodiazepinas aos camiões tire não temos anoréticos metade dos problemas e hiperatividade metade dos problemas que vêm com a modernidade e com o desenvolvimento diminuirão se as pessoas se concentrarem e trabalharem um pouco mais sobre si próprios um pouco mais sobre escolher o seu caminho e conseguirem pisá-lo e não seguir o caminho dos outros não mimetizar aquilo que todos os outros fazem enfim é uma sugestão final que deixo pá e eu não tenho nada mais para dizer muito obrigado e a ver se um dia almoçamos e conversamos e tinha todo o gosto e vamos combinar com certeza um almoço pá tinha todo o gosto em apertar-te a mão e ver-te ao vivo e vou estar mais atento à tua página ok já somos amigos do Facebook eu acho que posso convidar toda a gente também a dar um pulinho à tua página de Facebook e a acompanhar já tens bastantes seguidores ok e ah fiz hoje 20 mil fiz hoje 20 mil 20 mil? sim 20 mil é bom ou não? 20 mil eu acho que já é considerável não é tu não és a Rita Pereira não é? não 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 20 mil é 20 mil acho que já é muito bom 20 mil já é uma quantidade quase incrível de mensagens olha e o que é que tu chegas rapidamente aos rapidamente não lentamente aos 200 mil vamos ver percebe? não é não é e daqui a 20 anos chegas aos 200 mil ah isso sim ah isso daqui a 20 anos sim essa parece uma melhor mensagem grande Rui um grande abraço boa noite e atenção a todos e um adeus e um bom ano a todos aqueles que estão a ouvir tá? muito obrigado Manel grande abraço muito obrigado muito obrigado ok eu estou ainda assim amém 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 Obrigado.